Tropa da bregadeira Ele gato com o meu boga Vou catucar seu boga Ele gato com o meu boga Vai quem vai Ele gato com o meu boga Ele gato com o meu boga Ele gato com o meu boga Toma a pera Toma a pera Toma a pera ô ô ô Tropa da bregadeira Vai que vai, vai que vai, Academia Biofit, meu parceiro Alain Estourado Alô novinha, posso perguntar teu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou num boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou catucar teu boga Vem catucar meu boga Vou catucar teu boga Vem catucar meu boga Vou catucar teu boga Vem catucar meu boga Ele catucou meu boga Ele catucou meu boga Ele catucou meu boga Vai que vai, vai Alô novinha, posso perguntar teu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou num boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou catucar teu boga Vem catucar meu boga Vou catucar teu boga Vou catucar teu boga, mãe Vem catucar meu boga Ele catucou meu boga Ele catucou meu boga Vai que vai, vai que vai Eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco Tô louco, Serebê Tropa da bregadeira Aham, aham Deus me livre, mas quem me dera Hahaha Um, dois, três, vai Vem novinha no talento Vem fazer o mó vi Novinha safada Ela sempre quica Quando a tropa toca Ela se excita Maluca embrasada Com o tempo roxo Chegou na balada Quicando gostoso Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham É a rainha do camarote Ela não fica na pista Sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham É a rainha do camarote Ela não fica na pista Ice-Cass Fora da zona de conforto Ei, ei Empurra a tropa Pede mão dos CDs Vem novinha no talento Vem Vem fazer o movimento Novinha safada Ela sempre quica Quando a tropa toca Ela se excita Maluca embrasada Com o tempo roxo Chegou na balada Quicando gostoso Haha Vem, vem Ela sempre quica Aham, aham Vai Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham É a rainha do camarote Ela não fica na pista Sempre quica Aham, aham Vai Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham É a rainha do camarote Ela não fica na tela Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham É a rainha do camarote Ela não fica na pista Sempre quica Aham, aham Skyteam, aham, aham Skytec net A internet na velocidade Da luz No chão, no chão, no chão Bota essa bomba Pra estourar cachorro Vai que vai, vai Vai que vai Mexer pro pai Vai que vai, vai Vai que vai Mexer pro pai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ela sempre quica Aham, aham Ela sempre quica Aham, aham É a rainha do camarote Ela não fica na pista Tropa da brigadeira Neguinho favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meio Tá dando trabalho E as cavalas sem cap E pino o rabo De gofão rebaixado E no teto o solado É fumaça pro alto Bico fala que menor é fogado Pé com todo relógio passado Da loura Do lado Do canto salado E do Nike De vil malandria De Tomelacote Cortando São Paulo Esquece em brasa No baile lotado De Tomelacote Cortando São Paulo Esquece em brasa No baile Vem Chama que tá tendo Tá legalizado Noz e noz e noz E ela três dias virado O chama que tá tendo Ou tá legalizado Noz e noz e noz E ela três dias virado O chama que tá tendo Ou tá legalizado Noz e noz e noz E ela três dias virado Eu vou chamar de batendo, vou tá legalizado Nós dias maloca Hit make CDB Essa já foi, fi Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai Foda brigadeira Nego em favela, tô elegante largado No toque da nave desabilitado De meio eu tô dando trabalho E as cavalas sem cap, hip no rabo Tigo o forro embaixado E no teto só lá é fumaça pro alto Bico fala que menor é fogado Pega um todo relógio importado Da loura do lado, do canki salado E o Nike de mil malandria Hitomelacote cortando São Paulo Esquece em brasa num baile lotado Hitomelacote cortando São Paulo em brasa Vem, vem, chama que tá atento Ô tá legalizado Nós de nós de nós de ela Desde a viado Ô chama que tá atento Ô tá legalizado Ô nós de nós de nós de ela Desde a virado Chama que tá atento Ô tá legalizado Ô chama que tá atento Tá legalizado Ô nós de nós de asma Logo que há três dias virado E aí cachoeira Tamo fora da zona de conforto Tem se bebê Vai que vai, vai que vai G10 Produções Tropa da Brigadeira Anota a receita Essa já foi, fi Vem No toque da nave Da noite maluca No baile lotado Com vara chuchuca Convoquei a tropa Que os maloca gosta Vão brotar agora Se duvida aposta Posso chamar? Posso chamar? Posso chamar? Ei, ei Posso chamar? Posso chamar? Vem Vem, novinha Chama o menino da casa Por essa Por essa Nem o futuro esperava C10 Salão corte black Só corta o cabelo Dos feras No toque da nave Na noite maluca No baile lotado Com vara chuchuca Convoquei a tropa Que o maloca gosta Vão brotar agora Se duvida aposta Posso chamar? Posso chamar? Posso chamar? Ei, ei Posso chamar? Posso chamar? Vem 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 Novinha Taca cabeta Em pina Taca cabeta Pro ar Taca cabeta Topa Que hoje Nós vamos Embrasar Taca abeta Em pina Taca cabeta Pro ar Taca cabeta Barbeta hai Taca cabeta Ou Taca Vai Ou Taca cabeta Outé laut Nóis vai Embraza Taca cabeta Em pina Taca cabeta Pua Taca 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 Vai Taca Ei, mulher, você mesmo tá convocada pra empinar o pouponsão Vem, mulher, vem, vem, mulher, empina, mulher, vai, 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 vai Taca a rabeta, empira, taca a rabeta pro ar Taca a rabeta pra tropa, que hoje nós vai embrazar Taca a rabeta, empina, taca a rabeta pro ar Taca a rabeta pra tropa, que hoje nós vai embrazar Taca, vou, taca, vou, taca, vai, vai, vai Taca a rabeta em pina, taca a rabeta pro ar Taca a rabeta pra tropa que hoje nós vai embasar Taca a rabeta em pina, taca a rabeta pro ar Taca a rabeta pra tropa que hoje nós vai embasar Hashtag TTB, tropa da bregadeira Vai que vai, vai que vai, vai que vai E o número do sucesso é 739-9133-0383 Por quê? Eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E os meus amigos pra você não presta Chata demais, marruda e brinquenta Mas os opostos se atais E essa foi a nossa história Briga com tudo, mas não aguenta ver a tropa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, mas não aguenta ver o maloca Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, mas não aguenta ver a tropa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, mas não aguenta ver a tropa Briga com tudo, mas... Por quê? Eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E os meus amigos pra você não presta Chata demais, marruda e brinquenta Mas os opostos se atais E essa foi a nossa história Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, mas não aguenta ver o maloca Briga com tudo, mas não aguenta ver o maloca Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Briga com tudo, que a sentada é mais gostosa Se atrai E essa foi a nossa história Briga com tudo Mas não aguenta ver a tropa Briga com tudo Que a sentada é mais gostosa Briga com tudo Mas não aguenta ver o maloca Briga com tudo Que a sentada é mais gostosa Briga com tudo Mas não aguenta ver a tropa Briga com tudo Que a sentada é mais gostosa Briga com tudo Mas não aguenta ver o maloca Briga com tudo Que a sentada é mais gostosa Aldo Especial, Multimarcas, Estourado Ritbake, CDB Vem, vem, vem com o Tchon Tchon, vem, vem Tô foda a brigadeira Novinha Novinha você é uma flor, filho cabrão que se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto pra mim, tanto que eu te quero Tanto que eu te amo, fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Cola com nós na favela, mato e morro por ela Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Cola com nós na favela, mato e morro por ela Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Aham Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Aham, aham Quem diria em CDB? Vem com a troca, fé Vem com o Jô Jô, fé Daniel Sun, o melhor tembaco do Brasil Novinha você é uma flor, filho cabrão que se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto pra mim, tanto que eu te quero Tanto que eu te amo, fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Cola com nós na favela, mato e morro por ela Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Cola com nós na favela, mato e morro por ela Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Aham, aham, aham Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha você é uma flor, um amor Meu amor, meu amor Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Vai que vai, vai que vai que vai que vai Tropa da Bregadeira Ei, ei, ei Essa é a índice, ele deu Ei, ei, ei Tropa da Bregadeira Alô Romário, Multimarcas, estourado Tamo junto, vem que vem, vem, assim ó Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Ó, ó, tá com ciúme, vem, vem, vem Tá com ciúme, tá com ciúme, ó Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, puxa o solo, CDB Vai que vai, 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 vai Alô, aí o Tom Pagaço Grosso, estourado O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo Robin Hood Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta Vê se não ficar mostrando e receber essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pede muito, cala a boca e me beija Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, vai, pega na mão e assome Tá com ciúme, tá com ciúme, vem, pega na mão e assome Pega, ô pega, vai que vai, vai, vai que vai, vai Por essa nenhum futuro esperava, CDB, haha, essa já foi, bebê Ô, foda, bregandeira, pesado, né, tio? Vem, vem, vem Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim, véi Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assome Tá com ciúme, tá com ciúme, vem, pega na mão e assome Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assome Assuma, mulher, vem, assuma, vá, vá, vá Hit make, CDB, coloca essa bomba pra estourar Vai que vai, vai que vai, vai que vai, que vai, que vai Solta o beat, B, vem Essa malandra, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, vem, fica louquinha Então vem sentando aqui Essa malandra, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, vem, fica louquinha Então vem sentando aqui Pra novinha da favela, esse é o hit, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Pra essas malandra, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Pra essas malandra, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, vem, fica louquinha Então vem sentando aqui Pra novinha da favela, esse é o hit, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui 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 Senta, ô senta, vem, vem Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Chama o menino do solo, CDB recordes e C10 produções E essa é a tropa, e essa é a tropa Pizzaria, saborear a delícia da cidade Essa malandra, a sonhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral Vral, vral, vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui, vem, vem Essa malandra, a sonhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentar pra mim, pra novinha da favela Esse é o hit, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vai, 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 senta aqui, senta aqui, senta aqui Aham, aham, vem, senta aqui, senta, ô senta, ô senta, ô senta, senta, vai, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta, ô senta, ô senta, ô senta, ô senta em câmera lenta Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, aham Senta aqui, senta, ô senta, ô senta, senta aqui E essa é a tropa da bregadeira Essa é pipoco, tiro de bazuca, tiro de canhão Vai que vai, 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 vai Chocolate Coifa, o homem do Tegra B Chega no baile da tropa, ela é a sensação Com shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução Ela é deliciante, remexe até o chão Quando escuta o som da tropa, ela é pino como tal TIPOPATÃO POPATÃO 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 POP É o cantão, puxa o solo, CDB CDB recorde do C10 Produções Estolhei de novo, viu? Barbearia corte black Só corta o cabelo dos peras Chega no baile da tropa, ela é a sensação Com shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Ela é deliciante e remexe até o chão Quando escuta o som da tropa, ela entenda o pôzão Pôzão, pôzão Que popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão, meu Deus, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão, meu Deus, popatão, grandão Que popatão, grandão é esse mesmo? Aham, ó Que popatão, popatão, grandão, popatão, meu Deus, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Que papatão, papatão, grandão, joga no chão o CDB Ó, ó, eita, eita, olha o tamanho da rabeta Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Não, não, mexe o papatão Que papatão, papatão, grandão, papatão, meu Deus, papatão, grandão Tropa na pregadeira Estourou, repertório novo Mais uma da fábrica de sucessos Tropa na pregadeira Elas se juntam na conexão Novinha independente que broca com agressão Elas se juntam na conexão Novinha independente que broca com agressão Elas sobe, ela desce, ela aqui, porque ela mexe Ela em brasa, enlouquece, pirraça no chão Chão, 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 chão Xerigão no chão Xerigão no chão vim jogando roans pode vim jogando fdc vim jogando pra gente quer bota o cheirai o que andasแ... no chão Chão xão 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 x Faredões, Damásio Eventos, MW Produções, fechadão com a tropa Elas se juntam na conexão, é um novinha independente que toca com agressão Elas se juntam na conexão, novinha independente que toca com agressão Ela sobe, ela desce, ela aqui que ela mexe, ela em brasa enlouquece, pirraça no chão Chão, 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 chão Se prepara, começou a disputa, a lourinha morena, vem jogando a bunda A ruivinha pretinha, vem jogando a bunda, a fiel e a amante, joga Vem jogando hot, hot, vem jogando quente, vem jogando hot, hot, vem jogando quente Bota o xerex, 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 xerecão no chão Bota o xerex, 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 xerecão no chão O chão, o chão, o chão, o chão do chão O chão, o chão, o chão, o chão do chão Não o CDB Todo mundo vai fazer a nova onda do momento Prepara, prepara, vá Vai jogando o xerecão no chão Vai jogando o xerecão no chão Chão, 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 chão Xerecão no chão, 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 chão Xerecão no chão, 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 chão Xerecão no chão, ha, ha, ha Xerecão sucesso, baby Tropa da bregadeira A grandona dos paredões Estourou CDB record do C10 Produções Vem, 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 vem Tropa da bregadeira Ah, essa tropa Vem com o John John, vem ver Aham, aham Vai mulher ficar de quatro Que chegou a sua hora Essa é a tropa do bairro A tropa só tem gostosa Ela malha todo dia Pra empinar essa linda raba Vai se jogando na onda do lance Vai se jogando na onda da... Empina a raba, empina a raba E joga a raba, e joga a raba Empina a raba, empina a raba E joga a raba, vai, vai Empina a raba, empina a raba E joga a raba, e joga a raba Vem jogando, vem, vem jogando bem Aham, aham Empina, empina, empina Empina, empina, empina Esse soninho é sucesso, puxa o som do CBB Daniel Sam, o melhor temato do Brasil Assim ó, assim ó Vai mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do bairro, a tropa só tem bochosa Ela malha todo dia pra empinar essa linda raba Vai se jogando na onda do lança, vai se jogando na onda da bala Empina a raba e joga a raba Empina a raba e joga a raba Empina a raba, empina a raba Vai, vai, empina Empina, 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 empina Vai, 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 empina a raba e joga a raba Vai jogando mulher, vai Empina, 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 empina Essa é a tropa Empina a raba e joga a raba Empina a raba e joga a raba No chão, no chão, o CBB Fica de quatro e faz a posição pra tropa É assim, ó Empina, empina, empina a raba Empina, empina, empina a raba Aprendeu, novinha, é facinho, né? Ó, ela malha todo dia pra empinar essa linda raba Vai se jogando na onda do laço Vai se jogando na onda da barra Empina a raba, empina a raba E joga a raba, e joga a raba Empina a raba, e joga a raba Vai, vai, empina a raba E joga a raba, empina a raba E joga a raba, haha Embrazante, deliciante, B, ó Empina a raba, empina a raba E joga a raba, e joga a raba Empina, e joga, empina, e joga Vai, vai Empina a raba, e joga a raba Empina a raba, e joga a raba Repertório novo, hein? Tropa da bregadeira Deixo temido, agrandona e sem medo Alô, é de mundo cedeis Tamo junto, tamo junto O comando é dos paredões